Da série Rolândia Aqui Tem História, nos anos 60, um piloto aterrissou com seu monomotor teco-teco, aterrissou aqui na avenida Castro Alves, aqui embaixo, e ele subiu taxiando aqui pelas Expedicionários e foi abastecer ali onde hoje temos o Valentim, onde hoje temos o Valentim Confecções, ali tinha um posto de gasolina e ele ficou sem gasolina, ele foi até lá no posto abastecer. Não é mentira, no meu canal, no meu blog, no blog do Farina, no Google você pode pesquisar, você encontra a foto e essa notícia que foi dada na época, nos anos 60. Isso aconteceu aqui em Rolândia.